Porque a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, avaliou em entrevista ao BR Político que na eleição de 2020 o partido começou a estancar a sangria, uma vez que o fundo do poço fora já atingido em 2016. A deputada lamentou ainda a derrota em Recife e afirmou que ainda não foi feito um balanço geral da eleição dentro da sigla. Segundo o jornal O Globo, o resultado da eleição do último domingo intensificou articulações de grupos petistas para encurtar o mandato de Glaise. Entre os mais radicais, há também quem defenda o ex-presidente Lula, que saia de cena e permita a renovação dos quadros. Releita no ano passado, Glaise tem mandato na presidência do PT até 2023. Para antecipar o Congresso e mudar a direção, seria necessário a aprovação do Diretório Nacional, que é controlado pela CNB, a corrente da atual presidente. Thaís Oiyama. Paulo, acho que o PT está colhendo o que plantou e não sei se vai adiantar grande coisa oferecer a cabeça da Glaise numa bandeja. E em segundo lugar, não sei se vai adiantar ninguém insistir para que o presidente Lula saia de cena, porque é tudo que ele não pretende fazer, né? Não fez até hoje, não será agora que deve fazer. Mas eu queria lembrar como é que chegou a esse ponto, o PT. O PT sempre fez essas mesmas escolhas que ele vem fazendo nas últimas eleições. Então, entre vencer o adversário do campo oponente, mas como coadjuvante, e correr o risco de perder, mas liderando, ou pelo menos pensando que iria liderar a oposição, o PT sempre escolheu a segunda, o segundo caminho, né? O caso do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que o PT não se coligou com o PSOL, o caso do Ciro Gomes, tantas vezes traído, provam isso. O PT quer o protagonismo, o PT busca hegemonia, o PT não abre mão da hegemonia nunca abriu. E da mesma forma, age o Lula, que é o líder máximo do PT até hoje, né? Entre abrir espaço e o crescimento de outros nomes e se manter como o único grande nome do PT, o Lula também sempre preferiu a segunda opção. Ele sempre não só deixou de abrir espaço, como ele fechou alguns espaços que começaram a aparecer. Então, eu vou lembrar de um caso histórico, faz algum tempo, mas foi muito emblemático e tem ressonâncias até hoje. Foi com o ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador. Em 2002, o Suplicy se atreveu, ousou desafiar a autoridade do Lula, quando ele insistiu em fazer as prévias, em disputar as prévias com o Lula para disputar a presidência nas eleições de 2003. Então, o Lula, evidentemente, como sempre, queria, pretendia e esperava ser aclamado. Mas aí entrou o Eduardo Suplicy com aquela ingenuidade, ou sonsice, o ouvinte que escolha qual das duas, né? Mas entrou o Eduardo Suplicy falando, não, o PT não é um partido democrático, eu sei que eu tenho pouca chance, mas eu gostaria de concorrer a essas prévias. E daí criou-se essa situação muito embaraçosa para a cúpula, muito embaraçosa para o Lula. Claro que o Lula venceu as prévias, mas ele nunca perdoou o Suplicy. E o PT também não achou nenhuma graça nesse atrevimento do senador, tanto que, nas eleições de 2014, o PT não deu um tostão furado para o Suplicy, não se empenhou na reeleição dele. E o Suplicy, que foi um dos mais votados senadores, perdeu a reeleição para o Senado e tanto que recentemente passou a ser vereador, um simples vereador, né? Então, não saiu de graça para o Suplicy ter se atrevido a questionar a autoridade, a supremacia do Lula. Lembrando, em 2014, na reeleição da Dilma, também todo mundo que cobriu essa eleição, essa reeleição da Dilma, sabe que o Lula queria ser candidato, né? E não foi só porque a ex-presidente Dilma bateu o pé e disse que tinha o direito de tentar a reeleição e assim foi feito contra a vontade do Lula. Em 2018, deu-se coisa parecida. Mesmo com a condenação dele confirmada, o ex-presidente Lula, ele ficou segurando até o último minuto a liberação do nome do Haddad para concorrer à presidência. Foi lá, nos 44 do segundo tempo, que o Haddad foi oficializado candidato. Então, teve esses muitos erros, essas vaidades do partido, dos caciques do partido e, sobretudo, do próprio Lula, principalmente, que contribuíram para essa situação em que o PT está hoje. Mas, para além das vaidades, aí tivemos também o Petrolão, o Mensalão, esses escândalos na área criminal que deixaram marcas indeléveis, pelo menos difíceis de tirar de cima da estrela do PT. E tem os erros estratégicos, os muitos erros estratégicos que o PT cometeu. Foram muitos, mas eu começaria pela arrogância do PT, cujos caciques sempre passaram feito um trator por cima de qualquer divergência interna do partido. E essa mesma arrogância, a mesma arrogância que fez com que o PT chamasse de fascistas, por exemplo, todo mundo que tivesse alguma divergência dele, chamasse de racistas, todo mundo que tivesse alguma observação em relação a cotas raciais, por exemplo. É um misto de arrogância e autoritarismo que ele sempre fez, ele sempre exercitou na condição de maior líder da oposição. E eu acho que, de novo, nessa lista de erros, talvez o principal, o que mais ressoe hoje para o PT, ressoe negativamente, seja aquele lá do início, o fato de ele não ter aberto espaço por questões partidárias, por questões de vaidades individuais, não ter aberto espaço para novos nomes. É isso que hoje, na minha opinião, mais afeta o PT. E eu duvido que ele faça alguma coisa diferente do que ele já fez até hoje. O PT fez 40 anos, nunca se arrependeu, nunca fez autocrítica, nunca fez meia-culpa. E agora eu acho que é tarde demais para ele se arrepender, se é que ele está arrependido de alguma coisa. Paulo Figueiredo. Não dá nem para disfarçar o meu sorriso de comentar a derrocada do PT no ar, né? Se você viajasse, eu estava pensando nisso agora há pouco, se você viajasse no tempo para o Brasil, no tempo, assim, no Brasil de 2014, e dissesse para um brasileiro médio, em 2014, o PT em 2020 vai ser escurraçado e vai estar a caminho de se tornar um partido nanico. O que será que essa pessoa diria, né? Eu mesmo saí do Brasil em 2015, quando a Dilma Rousseff se encaminhava para a reeleição. Eu fui um dos muitos chamados aqui, exelados do PT, aqui na Flórida. O povo brasileiro, o eleitor brasileiro, fez melhor do que eu. Em vez de sair do Brasil, ele botou o PT para fora do Brasil. Mas, olha, eu acho que se engana quem acha que o mal foi completamente estirpado. E eu chamo atenção para uma mudança que a esquerda vem apresentando no mundo inteiro. Existe uma nova esquerda em ascensão no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e ela começou a entrar em ascensão no Brasil também. Saiu de cena aquele apelo à classe operária, trabalhadora, que cada vez mais agora se torna conservadora, e entrou no palco o neomarxismo pós-moderno. Essa nova esquerda não é trabalhadora do campo ou rural. Ela é composta de uma elite jovem, culpada, rebelde sem causa, uns filhinhos de papai, comedores de cupcake e tomadores de Starbucks. A esquerda também está se distanciando do campo ou das cidades industriais, como no interior de São Paulo, por exemplo. A nova esquerda, ela é forte mesmo nos centros urbanos, principalmente nas áreas universitárias. A gente tem visto isso no Rio, em São Paulo. Saiu o discurso de opressão, do proletariado pela elite burguesa, e entrou em cena as divisões. Entraram em cena as divisões. Todas que você pode imaginar. Opressão hétero, opressão machista, opressão branca, opressão judaico-cristã. Pode imaginar o que você quiser. Todos os tipos de divisão identitárias fazem parte dessa nova esquerda. Saiu de cena, saíram de cena as greves e entraram em cena os cancelamentos. E tudo isso é claro com a conivência da classe intelectual, da classe artística e da imprensa. Foi a imprensa, foram eles, foram essas três classes que levaram o PT ao poder. Quem é que não lembra dos artistas cantando lulalá? Quem é que não lembra da unanimidade que o PT era entre os professores de história, os professores de humana, todos eles? Quem não lembra de quantos, quantos jornalistas, quantos desses que habitam as redações dos jornais hoje em dia e já tiveram alguma ligação ou até passagem pelos governos do PT? Ou quem não lembra das pautas, sempre gentis da nossa imprensa, conivente durante tantos anos com o que estava acontecendo no Brasil? Pois bem, quem bate ponto hoje nos programas de TV são os candidatos dessa nova esquerda. Mesmo que ela ainda seja um pouquinho nanica na esfera nacional, eles estão sempre lá. Os novos artistas e youtubers fazem tudo possível para se curvar, para abraçar essa nova esquerda. Nas universidades o domínio já é total e completo. Nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, essa esquerda está tomando conta do Partido Democrata. Ao ponto de que o Bernie Sanders, o socialista Bernie Sanders, que é um entusiasta dessa nova esquerda assumida socialista, ele disse em alto e bom som na convenção do Partido Democrata esse ano. Ele disse, muitas das nossas pautas, que eram consideradas radicais no passado, hoje já são majoritárias. No Brasil, essa esquerda ainda, ainda é pequena, mas ela é crescente. Ela acaba de disputar o segundo turno na cidade mais importante do Brasil e fez mais de 10% dos vereadores de São Paulo. Ela também é forte. Tivemos um pequeno problema com a conexão do nosso Paulo Figueiredo Filho. Eu vou passar para o Josias e daqui a pouquinho o Paulo fala. Vai lá, Josias. O Partido dos Trabalhadores discute os seus problemas desde 2005, quando o Roberto Jefferson jogou o mensalão no ventilador. Já temos aí 15 anos, dois mega escândalos, várias passagens de petistas pela cadeia, um impeachment, uma colossal lipoaspiração partidária. E o PT continua discutindo os seus problemas em vez de resolvê-los. Um partido não apodrece por cair na lama, ele apodrece por permanecer lá. E o PT parece ter desenvolvido uma certa afeição pelo lodo. No momento, o petismo se encaminha para transformar a Glaze Hoffman, que é a presidente do partido, em boi de piranha, que é uma personagem que é jogada no rio para ser devorada enquanto alguém escapa. A Glaze é uma dirigente precária, mas os petistas, como de hábito, escolhem os seus bodes expiatórios, esquecendo-se de mencionar o grande bode exultório da legenda, uma figura que sempre escapa, que é o Lula. A Glaze é mera preposta do grande chefe no comando do partido. Ela faz o que o Lula manda ou consente. O DNA da crise que produz o definhamento do PT, ele é 100% feito de Lula. É do Lula a autoria do mito da gerentona que levou a inépcia da Dilma Rousseff à presidência da República. Deu em ruína econômica e em impeachment. Foi nos governos do Lula que o PT se converteu numa máquina coletora de fundos que desagou no mensalão e no petrolão. Deu em cadeia. Foi por causa do Lula que o partido misturou o Lula livre à pauta eleitoral de 2018. Deu em Jair Bolsonaro. Nesse momento, o PT se divide entre a contemplação das suas feridas e o esforço para anular no Supremo Tribunal Federal a sentença que levou o Lula à prisão. Simultaneamente, o partido mantém debaixo do tapete todo o lixo acumulado na sua passagem pelo poder federal. Essa estratégia tem dois problemas. O primeiro é que a disfarçatez vaza pelas bordas do tapete. O segundo problema é a presunção do PT de que o Brasil é uma nação de bobos. A cada nova eleição, o brasileiro vai informando ao PT que não é imbecil. Que enxerga o que aconteceu e que acha que o partido merece uma punição. O partido não reage e vai sendo punido. O partido demora a compreender o recado que o eleitor brasileiro emite a cada nova eleição. Então, ocorre esse definhamento que nós...